Chegou essa caixa de surpresa aqui em casa e eu quero mostrar tudinho nesse vídeo quem mandou, por que mandou e o que tem aqui dentro Saudações gamers e nerd de plantão, tudo bem? Tudo certinho? Não se esquece de se inscrever no canal e de colocar aí embaixo nos comentários o que você acha que tem aqui dentro dessa caixa e quem mandou essa caixa para Vivi para o Biofá aqui do canal Garcamel Verde Chegou a hora, e agora chegou a hora de mostrar para vocês o que tem dentro da caixa É o seguinte, Vivi a caixa está aberta, não está lacrada, mas é lógico que não está lacrada Vocês acham que eu ia conseguir me segurar até gravar o vídeo, eu ia conseguir? Não, lógico que não, sou uma pessoa muito curiosa e já abri a caixa Qual o problema? Confia em mim, confia em minha Vivi Eu já abri a caixa, mas tudo que está aqui dentro eu vou compartilhar com vocês A caixa, essa caixa surpresa, super, hiper, mega, nerd, geek, gamer Chegou de presente, olha só, está aqui o cartão, vamos ver se está filmando direitinho Aqui ó, de Ana Lima Story Games, essa loja de games incrível Tem aqui o site analimastory.com.br Ó, vocês estão vendo aí na tela todos os dados, inclusive o WhatsApp Você pode agora, se você quiser nesse momento, perguntar de um jogo que você quer Pensa num jogo, um jogo que você gostaria de ter Liga lá, entra em contato, não precisa ligar, você pode até mandar um WhatsApp Entrar em contato e saber quanto está custando o jogo, frete, etc Pode entrar em contato agora E se você gosta de livros, gosta de ler, né, com certeza Com certeza, se você é um nerd de verdade, você gosta de ler Quadrinhos, livros, analimabookseller.com.br Ó, todos os dados também na descrição e aqui na tela nesse momento Esse é o nosso presente que foi enviado Muito obrigada, Aninha, muito obrigada mesmo Vão agora ver tudinho, então, o que veio dentro dessa caixa surpresa Vamos lá Eu espero que a câmera esteja captando tudo Cadê, meu Deus? Tá faltando alguma coisa? Ai, tá faltando, gente Eu tinha tirado, porque na verdade eu tava gravando o vídeo e tinha dado errado Eu tive que refazer tudo Pois é, isso aqui veio dentro da caixa Esse jogo, inclusive eu tinha postado uma foto no Insta já desse jogo Vocês não tem ideia como eu queria esse jogo Eu queria muito esse jogo E olha só, chegou pra gente nessa caixa Secret of Mana no Playstation 4 Se você já jogou esse jogo, o original, o primeirão, né Aí do Super Nintendo Você sabe o quanto é um RPG épico O quanto é um RPG memorável Gente, Secret of Mana Vocês querem que a Vivi faça vídeos, gameplays, impressões, as primeiras impressões desse jogo Tava lacradinho Eu abri porque eu sou curiosa demais, como vocês já perceberam E aí eu abri pra ver se tinha algum encarte, mas não tinha Ok? É um jogo da Square Enix E eu estou, assim, bem curiosa, né, pra jogar Se vocês quiserem, a gente coloca aqui no canal Tudinho sobre o Secret of Mana da Square Enix, ok? Vamos ver o que mais veio na caixa Vieram também, pessoal, esses objetos aqui que eu vou abrir Vocês vão perceber o que é Aqui tem cartão, ó, cartõezinhos, tá? Então você pode entrar em contato Ana Lima Story Games Qualquer jogo que vocês quiserem, entrem em contato E olha só, vamos abrir Ó, olha só que da hora, pessoal Isso aqui é imã de geladeira Exclusiva, aí, olha que fofura Aí, Ana Lima Story Games WhatsApp, pra gente poder comprar Olha que facilidade, gente Olha que facilidade Você não precisa nem sair da sua casa Você pega o celular Até mesmo se você estiver no banheiro Se você estiver na cozinha, estiver na sua cama Você consegue comprar o seu jogo agora Pelo WhatsApp, que facilidade Meu Deus Olha só, essas aqui são Pra você colocar borrachinhas Pra você colocar no seu controle Olha que fofura, é verde Tem borrachinha colorida Então você coloca aqui, ó No direcional Pra poder proteger, né? E é bem legal Eu costumo muito usar essas borrachinhas E gosto, super aprovado Vieram também, pessoal Olha só Pokémons Olha aqui o Pikachu Que fofura Vocês estão vendo? Será que a câmera está captando direitinho Essa belezura? Olha isso Olha que lindo Gente, nós podemos colocar isso aqui Pra enfeitar aquela prateleira nerd Sabe? Aquelas prateleiras que a gente quer deixar Tudo bonitinho Olha que lindo Quem sabe o nome, coloca aí nos comentários E eu tô devendo pra vocês, né? O vídeo da Vivi e do Biofá Mostrando o nosso quarto gamer Vou colocar aqui de volta O que mais, Vivi? O que mais que veio? Gente, olha que carinho Que carinho dessa loja É uma loja muito especial mesmo Eu tô muito feliz Muito grata Aqui vai um presente especial Da Ana Lima Story Games WhatsApp Pra vocês comprarem agora um jogo Escolha o jogo que você quer Entre em contato e compre É um preço realmente muito bom Ó, para gargamel verde Muito lindo, né? Pessoal, olha que carinho especial Com o nosso canal Aqui nessa sacola Olha só a sacola A sacola é verde Eu já gostei, ó Tem tudo a ver com o canal, né? Vamos ver o que tem aqui dentro Tem uma cartinha Uma cartinha Vamos ver Vivi e Biofá Mitos Olha, gente, já gostei Já gostei Mitos do canal Gargamel Verde Uau Eu e minha sócia Ana Lima Curtimos muito o trabalho De vocês no canal Espero que curtam Os presentinhos Das nossas duas lojas Ana Lima Story Games E Ana Lima Bookseller Livraria Virtual Eu falei pra vocês Se vocês gostam de jogos Gostam de livros Tudo a ver Tá? Preparamos Um presente Preparamos pra vocês Especialmente Beijos Ana Clara Mona Lisa Ana Cecília Correia Lima Muito obrigada Muito obrigada Meninas Gente, e olha isso Olha que veio aqui Olha aqui Os Smurfs O poderoso Gargamel Inclui pôster Inclui pôster Inclui pôster do filme Gente Olha que carinho especial Que carinho especial Com o canal Meninas Eu vou ler esse livro Com certeza Eu sou aquele tipo de pessoa Que lê até hoje Já com quase 40 anos de idade Nas costas Eu ainda leio Sim Livros infantis E acho Muito bom Tá? Acho muito bom Acho que os livros infantis Eles são divertidos E ainda eles fazem a gente Assim Viajar Na imaginação Sabe? Até hoje eu leio De verdade E olha só também O que veio Pessoal Um Liga Pontes Do Star Wars Mais de 50 personagens Naves E cenários De uma galáxia Muito distante Que da hora Que louco isso Vocês lembram? Não sei, né? Não sei que idade você tem Você que tá assistindo Antigamente tinha aquele negócio De ligar ponto Mas isso aqui É um ligar ponto Assim Não sei se tá bom Pra vocês verem, gente Olha isso Não é fácil É um ligar ponto Extremamente difícil Olha isso Quando eu fizer Eu vou colocar Lá no Insta No Instagram Da Vivi Arroba Viviana Scarabello Pra vocês acompanharem A Vivi Ligando os pontinhos E fazendo Tudo acontecer aí Star Wars Muito obrigada Meninas E aí Pra terminar Pessoal De novo Repassando pra vocês Os presentes chegaram Das lojas Ana Lima Bookseller E Ana Lima Story Games Livros Games É tudo que a gente ama Não é mesmo? Todos os contatos Na descrição Eu quero agradecer Demais 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 O presente Com certeza A gente vai aproveitar Muito E vocês que estão Assistindo esse vídeo Eu espero que vocês Também tenham gostado Da Vivi Compartilhar Esse presente Que não é só Não é só meu E do Biofá É de vocês Também Porque tudo é conteúdo Pro nosso canal Que é nosso É o nosso espaço O nosso cantinho nerd O nosso cantinho gamer Onde a gente pode ser Quem a gente quiser Não é mesmo? E é isso Muito obrigada Não se esqueça De deixar um like Nesse vídeo De comentar o vídeo Não se esqueça De comentar De deixar a sua opinião E a gente se encontra Num próximo vídeo Bye